Música 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 A história em cima de lua Quando eles pareçam uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Quando a jovem chora, a juva que passou E o que? Quando a jovem chora, a jovem chora, a juva que passou E o que? Se tá pensando nisso, por favor, não se iludirem A voz que eu deixou o mar, pra não ficar envela Os quatro pés de longe, a jovem chora E se você é o Mariela E se você é o Mariela Se você é o Mariela E 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 talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras falam, só mais uma motivação Mas não só a porta fechada, a luta não é pra eles mamar Mas não a boca não é pra eles, não é pra eles, não é pra eles A luta é de roupa, pra não ficar liberta Os quatro beijos de amor, eu vou ser uma aliena Eu vou ser uma aliena Mas não só a porta fechada, a luta não é pra eles mamar Mas não a boca não é pra eles, não é pra eles, não é pra eles A luta é de roupa, pra não ficar liberta Buscar no meio do de amor, eu vou ser uma aliena Eu vou ser uma aliena Eu vou ser uma aliena Ajei 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 Tem alguém sofreu aqui, tá bom? Me procura quando tá brigando Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Eu amando ela, ela amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Eu amando ela, ela amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Você tem namorado, eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tá brigando Tá difícil morar em coração ocupado É tão difícil de saudade De alguém que eu nem sabe Que quando eu sair, ele vai chegar Mas o coração só tá no carro Não sei até quando eu vou arrebentado Mas se você não vai doer um rabo Quem se pega de verdade, eu amando ela E essa mão nele, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco E ela amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Só você e vai Uoooooooh